Oi, essa aqui é lançamento, é mais pedida na favela O DJ do baile que lançou essa pra ela Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja A miraia me dá uma informação A miraia me dá uma informação O que eu tenho que fazer, pra comer teu cheiro é bom O que eu tenho que fazer, pra comer teu cheiro é bom O que eu tenho que fazer, pra comer teu cheiro é bom A miraia me dá uma informação A miraia me dá uma informação O que eu tenho que fazer, pra comer teu cheiro é bom O que eu tenho que fazer pra comer teu chareco O que eu tenho que fazer pra comer teu chareco A puta gosta de lança porque quer foder na brisa Na onda da balinha, na onda do lolol Na onda da balinha, na onda do lolol Vou socando na sua dica, penetrando sem dó Vou socando na sua dica, penetrando sem dó Na onda da balinha, na onda do lolol Na onda da balinha, na onda do lolol Vou socando na sua dica, penetrando sem dó Vou socando na sua dica, penetrando sem dó Conheço aquela, sabe até mais pedida na favela O DJ do baile que lançou essa praia Esse é o DJ Juan, o DJ que a não deseja Eu não desejo, eu não desejo, eu não desejo, eu não desejo A minha irmã é me dar uma informação A minha irmã é me dar uma informação O que eu tenho que fazer pra comer teu chareco O que eu tenho que fazer pra comer teu chareco O que eu tenho que fazer pra comer teu chareco O que eu tenho que fazer pra comer teu chareco A puta gosta de lançar porque quer foder na brisa Na onda da balinha, na onda do lolol Na onda da balinha, na onda do lolol Vou socando na sua dica, penetrando sem dó 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 Na onda da balinha, na onda do lolol Na onda da balinha, na onda do lolol Vou socando na sua dica, penetrando sem dó Lançando na sua dieta, militando sem dor Lançando na sua dieta, militando sem dor